Tava na esquina, dando uns beijinhos bem gostoso em você Aquela véia viu, sem nós perceber Ainda bem que ela não pegou o que estava pra acontecer Senão semana que vem toda a cidade iria saber Véia fuxiqueira, cuida da sua vida, aqui da minha cuido eu Se você não consegue nem cuidar da sua vida O problema é seu, o problema é seu, ha! Véia fuxiqueira, cuida da sua vida, aqui da minha cuido eu Se você não consegue nem cuidar da sua vida O problema é seu, o problema é seu Véia fuxiqueira, cuida da sua vida, aqui da minha cuido eu Se você não consegue nem cuidar da sua vida O problema é seu, o problema é seu, ha! Véia fuxiqueira, cuida da sua vida, aqui da minha cuido eu Se você não consegue nem cuidar da sua vida O problema é seu, o problema é seu Legenda por Sônia Ruberti